O secretário morreu em São Paulo após realizar um procedimento estético conhecido como peeling de fenol. O caso está sendo investigado pela polícia como homicídio. Pois é. Vamos chamar a Patriota Júnior novamente ao vivo para conversar com a gente? Então, Patriota, o que acontece num procedimento como esse que pode levar realmente à morte ou foi algum outro tipo de complicação? O que dizem os especialistas? Oi, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, um caso que chama a atenção desse empresário de apenas 27 anos. A suspeita ainda não está confirmada. É que ele pode ter tido um choque anafilático após esse procedimento. Mas o peeling de fenol é um procedimento que vem estourando, principalmente nas redes sociais. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse método aqui com a doutora Mariana Del Duque, dermatologista. Bom dia, doutora. Bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Doutora, vamos traduzir. O que é o peeling de fenol para quem não conhece? Bom dia. Bom dia, Renata e todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar contribuindo aí com a informação para a população. Então, o que é o peeling de fenol? O peeling de fenol é um procedimento de rejuvenescimento da face. É um procedimento que ficou muito viralizado nas redes sociais, como você falou. Que o paciente, ele cai a pele completa daquele paciente. Ele tem um rejuvenescimento importante. Mas é um procedimento que não é para qualquer paciente, nem para qualquer profissional da área de estética. Então, é um procedimento feito exclusivamente por médicos habilitados em um ambiente hospitalar. E é obrigatório a presença de um anestesista. Porque ele tem nefrotoxidade, além de toxidade no coração também. Então, podendo levar a arritmias e a morte, de fato, do paciente. Doutora, é um caso isolado essa morte desse empresário? Realmente é preciso ter uma atenção com esse procedimento? É extremamente importante a gente ter atenção com o peeling de fenol. É um procedimento que tem suas complicações e complicações importantes, não só nessa área, tanto do coração como do rim, mas também no seu pós-procedimento. Ele cursa também com possíveis complicações, como infecções bacteriana, fúngica. Então, esse paciente, ele precisa ser acompanhado pelo profissional médico e em toda a sua evolução do quadro. Então, tem que ser um procedimento muito bem indicado, né? Com tanto o paciente ter condições, porque ele precisa passar por exames pré-operatórios para saber se ele está apto a fazer aquele procedimento. Quais as principais contraindicações, né? Para quem esse procedimento não é indicado? Bom, esse procedimento não é indicado para aqueles pacientes que têm, por exemplo, danos na pele que podem ser resolvidos com outros procedimentos, né? Esse paciente, por exemplo, ele tinha cicatrizes de acne. Esse paciente, a gente tem hoje na dermatologia estética, outros procedimentos que não exigem essas complicações, né? Que a gente pode estar fazendo no paciente, tendo resultados muito satisfatórios, sem precisar estar levando esse paciente, por exemplo, para uma complicação e um desfecho, como foi o desse caso. Um procedimento altamente perigoso, né? Tem que ter a cautela e procurar um profissional capacitado e um espaço também que ofereça uma infraestrutura adequada, né? Sim, com certeza. Por exemplo, como eu falei, o peeling de fenol, quando feito full face, que é na pele completa, ele precisa ser feito em um ambiente hospitalar com um anestesista no bloco cirúrgico. Então, não é em qualquer lugar que deve ser feito. É claro que hoje, o peeling de fenol, ele começou a ser modificado justamente para minimizar essas complicações que ele pode ter. E, às vezes, em áreas estritas, como, por exemplo, em pálpebra ou aqui na região do lábio, ele pode ser feito, sim, em clínicas médicas acompanhado pelo seu médico. Doutora, quais outros métodos podem ser menos ofensivos e mais eficazes no que o peeling de fenol se propõe a fazer? Bom, os outros procedimentos que a gente tem hoje, a dermatologia evoluiu muito, né? A medicina estética evoluiu muito. E a gente tem procedimentos como peelings, não só de fenol como esse, mas outros tipos de peelings que são mais superficiais. Também temos lasers, temos bioestimuladores e outros injetáveis, onde a gente consegue, sim, resultados até mais satisfatórios, dependendo do caso do paciente e sem os riscos que a gente correu aí com esse paciente. E é muito importante falar que esse é um procedimento médico. Então, tem muito cuidado. A população precisa entender, porque a gente precisa ter muito cuidado quando escolher o profissional que a gente está entregando a nossa face e o nosso corpo. Qual o alerta? Porque hoje a internet está cheia desses métodos que acabam virando moda, muitas vezes sem embasamento, sem realmente uma certeza, uma convicção de que vai funcionar. E muita gente acaba fazendo, né, doutora? Acaba indo aí na moda. Isso pode trazer riscos potenciais para a saúde, né? Isso, exatamente. Não procure o seu profissional, por exemplo, por internet, né? Pelo que ele mostra na internet, ou antes e depois, procure sim pela sua formação. Se ele é um médico, se ele é um médico especialista, se aquilo que ele lhe propõe a fazer é realmente da especialidade dele, né? Isso é muito importante. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive, soltou uma nota falando sobre isso, que procedimentos estéticos invasivos são feitos exclusivamente por médicos e médicos especialistas. Então, tomar muito cuidado. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutora Mariana Del Duque, dermatologista. Orientação médica sempre, né, Renata? Em tudo, sempre ter atenção, né? Um profissional ao lado, indicando sempre o melhor caminho a se fazer, porque um problema como esse pode trazer sérios riscos para a saúde. Eu volto com você. Obrigada, patriota, pelas informações.